Xiaomi 11T ou Poco F4, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Xiaomi 11T, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Poco F4, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 11T pesa 203 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Já o Poco F4 pesa 195 gramas e tem 7,7 milímetros de espessura. Referente à tela Tanto no Xiaomi 11T, como no Poco F4, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela AMOLED, de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras No Xiaomi 11T, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 5 megapixels telemacro. Já no Poco F4, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Xiaomi 11T, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no Poco F4, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 11T, você vai encontrar o processador Dimensity 1200, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Poco F4, você vai encontrar o processador Snapdragon 870, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 11T, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 11T, ou Poco F4? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!